E agora o vídeo rápido dela completa, essa Ford Ranger que equipou inteira conosco, aí foram os estribos, modelo tubular cromado da marca CCF, um dos nossos principais parceiros com essas duas bases antiderrapantes para a porta dianteira e para a porta traseira, friso lateral em ABS maciço e pintura automotiva, mantendo o padrão da lataria do veículo, mantendo a tonalidade exata, fixação dupla face 3M, Santo Antônio Queco K1, tubular duplo, garantia de 3 anos, furações originais, não faz furo nenhum no carro e as longarinas decorativas TG Poli, estéticas, sobrecapa cromada para as maçanetas traseiras e dianteiras e mais uma Ford Ranger com toda a execução de todos os acessórios em nossa loja física, consulte um especializado, consulte a DK1 3000 acessórios. DK1 36 acessórios, a loja que tem prazer em atender.